Renata, no estilo pinga-fogo, a gente vai ter um papo com dois prefeitos aqui da nossa área de cobertura. Rodrigo Pinheiro de Caruaru e Edilson Tavares de Toritama. Edilson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Rodrigo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a todos que estão nos vendo na Rádio Cidade. Muito bem, o assunto que a gente vai começar aqui é feira, né? Porque existe uma preocupação com as cidades fazendo feiras em dias diferentes. O que foi que houve? Por que não houve uma conversa das cidades entre os prefeitos para tomar essa decisão? Na realidade, as conversas existem há muito tempo. Agora, não é fácil chegar em consenso, até porque cada região, cada município tem as suas particularidades. Eu penso que a feira de Toritama com a feira de Santa Cruz, elas têm uma ligação muito direta, é uma simbiose. Quem vai a Santa Cruz passa em Toritama e vice-versa. E ainda tem também as entregas online, que hoje é um comércio muito forte, digital. E as pessoas não só vêm presencialmente comprar, mas como também retirar os seus produtos. Se Toritama ficasse separado em dias, isso ia trazer um prejuízo muito grande para o comprador. Então, por essa razão, Toritama e Santa Cruz têm essa afinidade maior nos dias das realizações. Diferentemente de Caruru, que me parece que tem um comércio um pouco mais, digamos assim, independente desse tipo de negócio que nós temos nos municípios de Toritama e Santa Cruz. É assim mesmo, Rodrigo? Do jeito que o prefeito de Toritama falou, que vocês pensam também aqui em Caruá? Olha, é importante a gente entender a realidade de cada município, assim como o prefeito falou. E aqui a gente trabalha dialogando, escutamos as associações, os feirantes. E esses feirantes também dão o feedback dos compradores, porque sem os compradores a gente não tem feira. Então, continuar aqui como está, na segunda-feira, de forma muito tranquila, depois de uma reunião que tivemos com ele. E assim continuará essas próximas feiras, nas segundas-feiras, como sempre foi aqui em Caruáru. A longo prazo, vocês pretendem reavaliar depois dessa situação para, se uma cidade e outra tiver mais prejudicada, e rever essa posição de cada cidade, ou em conjunto, ou vocês vão trabalhando cada cidade no seu cano? Olha, a avaliação é constante, cada um fazendo a sua parte. O prefeito Edilson tem que olhar para a cidade de Toritama, evidentemente, e eu tenho que olhar aqui para a prefeitura e para a cidade de Caruáru. Mas a gente vai dialogando, observando, claro, essas mudanças. Mas, por enquanto, a gente tem tido o feedback positivo dos feirantes e dos compradores para aqui em Caruáru continuar na segunda-feira. Não há crise entre os municípios. Pelo contrário, eu acho, inclusive, que as feiras em dias distintos e separados dá uma oportunidade maior ao comprador para que ele possa escolher qual dia que é mais agradável para ele. Porque, se você for olhar, os vendedores, e aí eu trazendo para a nossa região, praticamente participam nas três cidades. Quem vende em Toritama também vende em Santa Cruz e também vende em Caruáru. Então, nós vamos ter um leque maior de oportunidades. Você falava em interação. Eu lembro que, ainda quando a prefeita Raquel estava em exercício, eu propus a criação do Conselho de Desenvolvimento do Agreste para que, aí sim, nós pudéssemos tratar de pautas, e aí sim, pautas coletivas, pautas que, diz respeito a todo o polo de confecções, serem tratadas pelos três prefeitos. Está aí a oportunidade ainda aberta. Se o prefeito Rodrigo topar, eu continuo ainda interessado em criar o Conselho de Desenvolvimento do Agreste. Prefeito, Edilson Tavares sugeriu ainda, quando Raquel era prefeita, a criação do Conselho de Desenvolvimento do Agreste. Já tem o ComagSul, tem outros conselhos aí que existem nas regiões. Os consórcios. Seria uma ideia boa, esse tipo de consórcio, para debater o Agreste? Seria um conselho. Os consórcios, nós já temos a representação, inclusive, Caruaru também já participa do Coneab. Seria um conselho de Desenvolvimento do Agreste, composto pelos municípios de Toritama, Caruaru e Santa Cruz, com paridade nas duas decisões, e nós íamos tratar desses assuntos que são convergentes. Questão do abastecimento de água, segurança, mobilidade, promoção da imagem, por uma razão, é muito caro para Toritama promover a imagem do Polo de Confecções sozinha, mas Toritama, junto com Caruaru Santa Cruz e governo do estado, a gente consegue fazer uma promoção de imagem, de negócios, uma plataforma. Então, as decisões, sendo elas colegiadas entre os três municípios, eu acho que seria muito bom. E nada impediria que a gente pudesse depois abrir para outros municípios também participantes do Polo. Como é que o senhor avalia essa ideia? Olha, é uma ideia que realmente foi ventilada ainda com Raquel como prefeita aqui de Caruaru, e a gente vai aproveitar agora Raquel como governadora, a DDP agora com o novo presidente André Teixeira Filho, que conhece a realidade, ele foi nosso secretário também, secretário de Recreio, secretário meu. A gente vai dialogar com o governo do estado e pode sim ser uma ideia para a gente botar ela para frente. Olha, aproveitando que vocês já estão aqui para a gente encerrar esse bate-papo bem descontraído, a Vila Canaã. Não sei se é descontraído não, né? Mas vamos lá, vai, continua aí. A Vila Canaã, vocês pensam de repente, tem o prefeito buscando uma solução para a cidade, aquela parte ali, ir para Toritama. O senhor ainda tem essa ideia? Rodrigo também pensa de repente, pela proximidade de Canaã, não seria melhor Canaã ir para Toritama? Enfim, o que vocês pensam disso, Rodrigo? Não, penso em continuar como está. Assim como a feira continua aqui, dia de segunda-feira, Canaã continua como está. Inclusive, estamos com investimentos lá em Canaã, obras que vão começar ainda esse mês de drenagem e outras também de calçamento lá na Vila Canaã. E a pesquisa que a gente fez também mostra que a gente está com aprovação muito boa em toda a zona rural e continua, claro, Canaã com Caruaru e os investimentos que a gente faz na cidade e a gente replica para a zona rural. Olha, na Câmara, na Assembleia Legislativa está sendo criado também as comissões temáticas e vai ser também criada uma Câmara de Negócios Municipais para tratar exatamente desse tipo de problemática. Aqui não é exclusivo da cidade de Toritama. Vários municípios do estado de Pernambuco também reivindicam alterações nos seus limites territoriais. Ocorre que a cidade de Toritama tem por direito o território porque isso está na lei da sua criação. Então, nós estamos pedindo que a lei de criação de 1953 seja respeitada e que o território de Toritama novamente passe a constar com a sua totalidade. Mas aqui há uma coisa muito importante. Nós somos muito agradecidos e é muito bem-vindo os investimentos da Prefeitura de Caruaru em toda a infraestrutura da Vila Canaã. Óbvio que isso é muito bem-vindo e é de bom grado. Mas lembre que a cidade de Toritama hoje vai entrar em colapso. Nós não temos mais área territorial para termos o crescimento do nosso município. Agora mesmo, nós acabamos de rejeitar, abre aspas aí, três grandes empresas porque nós não temos área para que elas se instalassem. Nós temos, inclusive, um grande atacadão que esses atacarejos da vida querem se instalar e nós não temos área para ele. Perdemos uma fábrica de tecido, nós perdemos uma fábrica de embalagem. A cidade de Toritama já tem 94% da sua área ocupada. E aí eu fico pensando e para os próximos 30, 40, 50 anos? Se for para condenar Toritama naquela situação, então Toritama só tem aquela área. E foi, inclusive, diminuído porque pelo IBGE nós perdemos agora também o sítio Mangas. Então a cidade de Toritama não só perdeu a Canaã como perdeu o sítio Mangas. Isso é como condenar a nossa cidade ao ostracismo, a não ter o direito de crescer. E o que a gente vai pedir, e obviamente isso vai ser fruto de uma negociação, como disse o prefeito, cada município sabe aquilo que é mais importante. O que nós queremos hoje é o direito de termos de volta aquilo que foi estabelecido em lei e a oportunidade de deixarmos como legado para as futuras gerações uma cidade que vai ter áreas para fazer um distrito industrial, para trazer novas empresas, para construir novas escolas e crescer, o que hoje nos é negado como uma cidade com 25 quilômetros que diga-se de passagem, é a nona menor cidade do Brasil. Ou seja, não existem municípios no Brasil, a não ser esses outros nove, uma área menor que 25 quilômetros. Então dá para conversar, não há necessidade de litígio e nem acredito que isso era prejuízo para a cidade de Carô, muito pelo contrário, ali é uma área que não tem reservas minerais, não tem fontes de água, não tem grandes empresas. O que tem é uma população carente. E se a gente está querendo se cooperar, não vejo porque não chegamos aí no entendimento. Tá certo. Obrigado, prefeito. Boa sorte. À disposição. Um abraço. Prefeito Rodrigo, obrigado, Boa sorte. Abraço, abraço a todos da Rádio Cidade. Pronto, Renata. Piga fogo aqui no Manhã Cidade.